Moana, volta aqui! Mas eu quero ir no mar! Moana, aqui é o seu lugar? Mas eu quero ir no mar! Moana, eu vou ali! Te quero aqui! Oi, galerinha de YouTube! Tudo bem com vocês? Então, sou a Maria Clara e hoje eu vim abrir o meu ovo gigante da Moana! Gente, tem barulho aqui porque eu tô gravando na piscina e tem gente. Mas nem pensei, né? Tão baixinho, né? Tão baixinho, nem dá pra ouvir. Mas antes de começar esse vídeo já, dê seu like, se inscreve no canal e bora lá! Então, vou começar por esse aqui. Que grande! Gente, olha só! Vem com o Heihei, a Moana, o Remo, que parece uma colé. Também tem o porquinho. Nossa, o porquinho é pesado, hein? Olha, o nome dele é Ui. Também tem o Heihei, que o nome dele é Heihei, é o galo. Que ele parece que dobra a perna, mas não dobra. Gente, aqui no cordão dele tem vários tipos de pedra. Tem uma pedra que parece um dente, olha. Aqui, olha. Olha, tem um anzol! Será que ele segura? Ai, ele segura. Ele vem todo cheio de tatuagem, parece com filme. Também é com filme. E ele é gordão, hein? Fortão. Olha, gente, olha só a roupinha da Moana, não parece com a minha? Mas a dela não tem alça. Olha. A saia. Também tem um remo que ela segura. Vai segura, vai segura, segura. Ela é articulada, o cabelo dela é grandão, olha. Se amarrar, vai ficar firme. Olha, o cabelo dela é grandão. Tem uma parte do filme que a Moana deixa cair o coração de The Fit. Aí o Rei Rei pega. Ele é muito fofinho nessa parte. Tipo assim, olha. Caiu. Vou pegar. Peguei. Toma. Obrigada. Gente, eu adorei esse brinquedo. Agora vamos pro próximo. Ah, isso aqui é pesado. Meu Deus, é pesado. O que que é isso aqui? Essa aqui é a Moana bebê. Ela vem com a tartaruguinha da hora do filme. Ela vê a tartaruguinha em perigo. Aí ela ajuda a tartaruguinha e o mar abrir pra ela. É muito legal. Vou tentar abrir. Gente, olha só. Olha só que linda. Ela vem com um maiozinho, um cordão. Ela é marronzinha, o cabelo dela é todo pretinho. E ela vem com uma fraldinha, uma saia short. Essa aqui é a tartaruguinha que a Moana ajudou a salvar. Ela fez isso aqui, olha. Aí ela caiu assim, aí ela levantou de novo, aí ela andou, ficou ansiosa e foi pro mar. Aí teve uma hora que o mar abriu pra ela e a tartaruga deu tchau. Pessoal, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se você for novo aqui, se inscreva no canal, tá? Olha só como ela ficou fofinha com essa florzinha no cabelo. Ela ficou muito fofinha, né? Eu adorei. Eu vou ali, te quero aqui. Eu peguei o quê? Olha, gente, é o remo da Moana gigante. É o remo da Moana pra mim. Tem uns botões aqui. Eu sou um voyager! Gente, olha só! Quando mexe ela faz barulho de chuva. Aqui sempre, sempre à beira da água. Tem uns botões aqui. Aqui sempre a beira da água. Esse aqui é o remo da Moana, vem com símbolo. E olha, gente! Eu sou Moana. Tá brilhando. Eu sou um voyager! Eu sou Moana. Ele fala Moana. E Ayla Butch Moana. Que eu não sei o que é. Olha. Que que é isso? Vou pegar alguma coisa agora. Peguei. O coração de David! Olha, gente! Brilha! Esse colar foi a vó dela que deu. Pra ela dar o coração de defeat. Pro monstro de larva. Abre. Gente, já tá facilitado. Vê se eu consigo. Esse coração é muito legal. Ele abre e acende, olha. Não sei se dá pra ver. Olha. Ele acende. Olha. Ele acende. Mas tá sol agora. Agora sim a fantasia tá completa com esse colar. Agora vamos pegar o próximo. Acho que eu achei alguma coisa. Que que é, gente? Eu não tô vendo. Olha, gente! É o porquinho da Moana! Moana! Ele se chama Ui. Olha só que lindo! Que ele é. Ele é fofinho. O rabinho dele. Olha. Olha só, gente! Que fofinho! Oi, pessoal! Tudo bom com você? Eu sou o porquinho. Eu sou o animalzinho de estimação da Moana. Vem cá, Ui! Se você gostou de mim e me achou fofinho, deixe seu like. E se você é novo no canal, se inscreva e venha pro mar com a gente! E fala pra eles que seu nome é... Porquinho! Não! Você fala que seu nome é Ui. Você fala que seu nome é porquinho, mas é Ui. Agora eu vou abrir uma coisa sem ser da Moana. Que tem aqui pertinho da gente. Olha! Um cachorrinho! Gente, esse cachorrinho é muito fofo! Ele pula, ele reage ao barulho. Ele tem um sensor aqui nas duas patinhas. Nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui e nessa aqui. Gente, olha só como ele é fofinho! Ele tem uma coleirinha aqui dizendo, sei lá. Aqui no manual tá dizendo. Primeiro, deixe no meio. Segundo, bata na cabeça, faz carinho na cabeça dele. Tem que ser um sensor aqui. E, gente, posta aqui nos comentários qual vai ser o nome dele. Olha aqui na cabecinha dele. Tem um botãozinho. Mas aqui, olha. Aqui tem um botãozinho. Que aí ele... Ele se mexe. Dá patinha! E, deu umas duas patinhas! Ai, o cachorrinho fofinho. Eu te adoro! Ó, você vai ser o irmãozinho do porquinho. Oi, irmãozinho, tudo bem? Tudo, irmãozinho! Você quer conversar? Quero! Vamos brincar? Tchau! Peguei você! Eu tenho que te pegar! Peguei! Peguei, pega! Nossa, solta o punzinho. Só solta o punzinho que é feio, hein? E, gente, ele é tão fofo e tinha vários tipos. Tinha um que comia ração, mas eu não comprei porque eu gostei mais desse. Tinha um que é titizo, que o pelo era grandão e aí tinha que cortar com raspador de cabeça. Tinha vários, gente, mas o que eu mais gostei foi esse aqui. Ele tem uma linguinha que fica o tempo todo para fora e essa linguinha parece de verdade. Agora eu vou pegar outra coisa. Eu peguei duas coisas! O que é isso? Eu vou tentar fazer uma mágica. Olha, eu consegui fazer uma mágica! Mas o que que é isso aqui? Dá para fazer manobra e pisca! Acho que não dá para ver. Meu Deus! Vou tentar desligar! Desliguei! Aqui também tem o... Não sei... Mecofone? E esses dois brinquedos eu comprei lá na Disney. E, gente, poste aqui nos comentários qual você mais gostou. Eu gostei do cachorrinho. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijos no coração! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Eeeee blame...